Fala povo! Essa música aqui é bem facinha, ela só vai ter umas variações Mas como ela é uma música bem curta, ela é bem fácil de fazer E aqui ó, vocês vão se lascar fazendo capotragem porque o vanzinho é mau É o seguinte, nós vamos começar aqui com ré sustenido menor Nós vamos fazer aqui a pestana na primeira... a pestana vai vir aqui nessa casa aqui ó Vou mostrar pra vocês detalhes por detalhe Você vai fazer o dedo de fazer gesto feio aqui na cordinha C E esses outros dois juntinho aqui ó, dedinho, mindinho, anelar Juntinho aqui na corda ré e na corda sol, que são as cordas do meio do violão E a pestana que atrai E aí você vai fazer um ritmo que vai ser assim ó Quatro batidas devagar, uma pra baixo, uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima Você começa fazendo quatro batidas devagar e depois quatro rápidos ó Quatro devagar Agora quatro rápidas Tá vendo? Ó, tá aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis É na sexta casa, beleza? Parece que você sente cheiro de bebida de longe E aí agora você vai voltar pestando aqui para... Você tava aqui né, você vai voltar pestando aqui pra segunda casa E só vai tirar isso aqui e vai cruzar ó Sabe que eu tô fraco aí, que entra seu nome Na hora que fala nome na tela do celular, você vai levar duas casas pra frente ó Um, dois Na tela do celular Aí você foi e abriu esse dedo aqui ó Ele tava aqui na corda sol e vai vir aqui pra corda sim Me perguntando aonde você tá Aí sabe onde minha saudade aperta, foi pra cima menor Sabe onde minha saudade aperta, quando seu dedo aperta na palavra que me acerta Não acerta, dó sustenido Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz No incapaz, Ré sustenido menor E a falta que faz Fá sustenido maior O Fá sustenido maior, ele é bem parecido com o Ré sustenido maior Só que você vai pôr uma corda pra cima aqui todos os dedos e aqui na segunda casa, tá vendo? Aí que mora o perigo No perigo, Si menor Si maior na verdade Aí que eu caio lindo Aí que eu sofro as consequências Dó sustenido maior Aí que eu sofro as consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Você vai vir aqui no Lá sustenido menor Esse Lá sustenido menor, ele é na primeira casa Você tava aqui, ao invés de você fazer o Ré sustenido menor Você vai vir aqui atrás, tá vendo? O mesmo jeito que você faz o Ré sustenido menor Só que aqui na primeira casa É que vale a pena, vale a cama, vale o risco No que é o arranhão pra quem já tá fudido Foi pra Ré sustenido menor Que é o arranhão pra quem já tá fudido Aí voltou lá pro Si maior Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sofro as consequências No consequências Dó sustenido maior Consequências mesmo assim vou indo É que vale a pena Não há pena Lá sustenido menor Vale a cama, vale o risco E aí foi pra Ré sustenido menor Que é o arranhão pra quem já tá fudido E aí você volta lá pro Si maior Dó sustenido maior Vão tocar batendo uma vez em cada acorde Pra vocês fixar Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é o arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é o arranhão pra quem já tá fudido Mas aí cê pode fazer uns ritmos mais diferenciados Tipo Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade acerta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu fico E mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é o arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é o arranhão pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é o arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é o arranhão pra quem já tá fudido Que é o arranhão pra quem já tá fudido É isso aí galera Um beijão Tamo junto Tchau 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 Tchau